Olá, eu sou Maria João do Livros Gostos e hoje venho responder a uma tag, a tag Balanço do Meio do Ano. Eu fui tagada pela Ana Lopes, muito obrigada a Ana, e não fui buscar livros, confesso, vou deixar os cartas por aqui e também não pensei muito nas respostas e portanto vou também fazer isto muito a quente, mas vamos ver o que é que sai. Bem, melhor livro lido até agora em 2019. Eu tenho vários, porque tenho vários livros 5 estrelas, o que foi muito bom, em estilos diferentes. Eu gostei muito, o ano começou muito bom com o ano da dançarina da Carla M. Soares, para falar de um livro em português. Depois tenho as inseparáveis, para falar com o projeto que eu tenho com a Dora, de ler a Christian Hannah, mas também em português gostei muito da Luna Americana do João Marques e gostei muito da Piscina, também foi um livro que me encheu muitas medidas. Portanto, dizer qual é o melhor destes todos, eu não consigo, porque são de estilos completamente diferentes. Melhor sequela, continuação, que leste até agora em 2019. Eu acho que não li nenhuma sequela. Eu não sou grande fã de sequelas, tenho alguma dificuldade e acho que ainda não li nenhuma sequela este ano, portanto não posso responder. Novidade do primeiro semestre, ainda não lido, mas queres ler. Quero ler muito os livros da Lucinda Ryla sobre as irmãs, as sete irmãs, saiu agora o primeiro e o segundo volume, já sobre a terceira irmã, e é um livro do primeiro semestre que eu tenho muita vontade de ler. Quatro. O lançamento da segunda metade do ano que mais anseias. Também não vos sei dizer, porque não tenho muito a noção do que é que vai sair agora no segundo semestre. E, portanto, nessa perspectiva, não vos consigo dizer aquele que eu mais anseio, porque não tenho a noção do que é que vai sair até dezembro. A maior desilusão. A maior desilusão talvez tenha sido a paciente silenciosa, porque eu estava à espera de gostar muito e não foi assim um livro que me encantasse. E, portanto, tive bastante, fiquei bastante triste, porque tinha visto reviews muito boas e ia com grandes expectativas para o livro e não me convenceu. A maior surpresa. Bom, a maior surpresa, talvez, A Sombra do Passado, que eu não conhecia o livro, não conhecia a autora, até porque é o primeiro livro publicado em Portugal, não conhecia sequer a autora de ver em canais estrangeiros e, portanto, fiquei agradavelmente satisfeita e espero que o Círculo dos Leitores continue a publicar esta escritora. A tua nova paixão... Perdão, 7. O teu novo autor. Estreia do ano para ti. A mesma. A Sombra do Passado foi, para mim, a grande surpresa, porque foi o autor novo que eu li durante estes primeiros seis meses. A tua nova paixão em ficção. Eu aqui, se calhar, falaria... Paixão, eu não tenho, assim, nenhuma paixão nova, digamos assim. Porque a Christian Hannah, eu apaixonei-me por ela com o Rochinol, mas eu li o Rochinol em dezembro do ano passado. Mas, assim, paixão, se calhar a Christian Hannah, porque eu só tinha lido o Rochinol, gostei muito, e, a partir daí, ela encanta-me com tudo o que escrevo. O teu novo personagem favorito? O teu novo personagem favorito? Beautiful Boy, talvez. Gostei muito daquele pai. Muito. Apesar de ser um livro de não-ficção, achei aquele pai de uma lucidez que, dificilmente, quem ama daquela forma consegue ter. E, portanto, manter aquele equilíbrio, para mim, foi uma coisa que me interneceu. O livro que te fez chorar? O livro que me fez chorar a grande solidão. Chorei imenso. Vá a ver, reino. Não lembro, assim, de mais nenhum que me tenha feito chorar tanto como a grande solidão. O livro que te alegrou? Eu, se calhar, vou dizer uma barbaridade, mas foi o Raparigas como Nós, da Helena Magalhães. Porque, apesar de ser uma história trágica, houve momentos em que eu disse, eu conheço, não tinha este nome, mas eu conheço esta personagem. Eu vivi isto, portanto, a identificação com algumas personagens fez com que eu sentisse, digamos, que a alegria da nostalgia. Não nos aspectos mais dramáticos, obviamente, mas em algumas vivências daquelas raparigas que, no fundo, são como nós. A adaptação cinematográfica deste ano favorita? Ah, meu Deus, eu acho que não sei se vi alguma. Vi, mas o filme, vi, vi a Sociedade Literária da Tarde Casca de Batata, mas o livro já não é deste ano. O filme já não é deste ano, nem o livro, portanto, não conta. Acho que não vi nenhuma. Portanto, também não vos posso dizer. O teu vídeo favorito? O meu vídeo favorito? Eu acho que é um bocadinho de meus livros. Há de ser o que eu vou fazer a seguir, espero, porque só assim é que eu acho que consigo manter as pessoas interessadas. É fazer vídeos que despertem o interesse da pessoa e fiquem com curiosidade de ver o próximo. O livro mais bonito que compraste ou recebeste este ano? Livro mais bonito? Eu não sei se não me lembro de ter recebido este ano nenhum livro assim muito bonito, nem ter comprado assim nenhum livro muito bonito. Eu acho que comprei muitos livros já este ano, mas foram livros que estavam na wish list, ou livros que foram saídos e que eu queria. Agora sim, um livro muito bonito? Acho que não tenho nenhum. Que livro queres ler até ao final do ano? Meu Deus, um só, tenho vários. Quero ler, meu Deus, não sei, quero ler O Novo da Julia Navarro, quero ler O Novo da Julia Quina, quero ler O Segredo da Julie Gertlut, acho que é assim que se chama. Quero ler, ai, o que é que eu quero ler mais? Bom, quero ler uma série de livros que tenho aí já no mês de agosto, já no final deste mês de julho, mas não há um livro que eu diga assim que queira ler. Quero ler o último da Nora Roberts. Não sei, há montes deles que eu quero ler e portanto não há hipótese dizer apenas um livro. Para mim torna-se complicado dizer um livro que eu queira ler quando tenho uma pilha de livros para ler imensa. E pronto, aqui ficam as minhas respostas, Ana, espero que gostes das respostas, foi feito muito a quente, o tempo para filmar não tem sido muito, mas não quis deixar de fazer até que me tinhas nomeado e portanto aqui ficam as respostas, espero que vocês também tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.